Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camilla, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu trago mais uma listinha de curiosidades e dessa vez é sobre a série Seinfeld. Por quê? Porque as nove temporadas chegaram na Netflix e chegou a hora de você dar um play nessa série incrível que fez história na televisão. A série é criada pelo Jerry Seinfeld e o Larry David e aqui a gente acompanha o Jerry e o seu dia-a-dia como comediante de stand-up em Nova York ao lado dos seus amigos, o Kramer, a Elaine e o George. Então é uma série que é sobre o nada, mas ao mesmo tempo fala sobre tudo. Então a gente acompanha aqui na série a rotina desses personagens com relação aos problemas amorosos, financeiros, pessoais, a rotina, as confusões em que eles se metem. Então assim, em vários momentos a gente vai se divertir nos episódios, vai se divertir com esses personagens e também vai se identificar ali com determinadas situações, pelo menos uma vez ali. Sério, são episódios maravilhosos, tem alguns que são sensacionais. Eu já falei melhor sobre Seinfeld em um dos meus vídeos aqui no canal em que eu indico séries leves, eu me aprofundei mais sobre a história, os personagens. Eu vou deixar o link aqui nos cards e também na caixa de descrição pra vocês assistirem depois. Pra comemorar a chegada de Seinfeld na Netflix, eu separei 28 curiosidades pra você conhecer melhor essa série incrível. Então se vocês querem saber mais sobre essas curiosidades da série, continue assistindo ao vídeo. Já aproveita, comenta aqui embaixo qual curiosidade você gostou mais, se você pretende assistir a série, dar aquele play, já dando pra vocês o que vale a pena sim. E também curte esse vídeo aqui porque é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo. E é claro, se inscreva aqui no canal pra não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. A primeira curiosidade dessa lista é que o comediante Jerry Seinfeld nasceu no dia 29 de abril de 1954 em Nova York e o seu verdadeiro nome é Jerome Allen Seinfeld. E o Jerry, ele costumava viver no mesmo endereço que o seu personagem na série. Na 129 81 Street em Nova York. Seinfeld não foi a primeira série do Jerry. Em 1979, o comediante interpretou o personagem Frank na série Benson, mas logo ele foi descartado. Porque o Jerry, ele é um excelente comediante, mas não é um ótimo ator. E em alguns momentos a gente percebe isso, mas tá tudo bem, ele vai melhorando com o tempo. E a gente gosta muito dele, gosta muito do personagem e obviamente gosta demais da série. O roteiro original de Seinfeld foi chamado de stand-up e com 90 minutos de duração, a ideia de origem era ser um documentário. No estilo mockumentary, acompanhando de como um comediante de stand-up escreve suas piadas baseadas no dia a dia. E esse documentário ia passar no lugar do Saturday Night Live, apenas por uma noite, só que a emissora NBC gostou tanto da ideia e do roteiro que resolveu transformar esse documentário em um episódio piloto de uma série. Como eu disse, Seinfeld é criada pelo Jerry Seinfeld e o Larry David. E o Larry David, ele instituiu uma política dentro do programa, que é nada de abraços, nada de aprendizagem, uma vez que ele não queria que a série entrasse nesse campo de sentimentalismo, lição de moral, uma vez que os personagens não pudessem aprender nada com os erros cometidos nos episódios. Então, assim, em vários momentos a gente vai ver muito do politicamente incorreto, que os personagens têm atitudes ali bem duvidosas, que você vai questionar, que você vai... Mas é por conta dessa política instituída pelo Larry David. Então, eles cometem erros mesmo e não aprendem nada. Os atores Steve Vinovich, Larry Hank e Tony Shalob, que fez a série Smoke e atualmente faz a série The Marvelous Mrs. Mays, foram considerados para o papel do personagem Kramer, que no final ficou para o ator Michael Richards, que caiu como luva para esse personagem. Sério, ainda bem. E para o papel de George, foram considerados os seguintes atores. Danny DeVito, Larry Miller, Nathan Lane, David Alan Greer, Freddie Hall e Kevin Dunn. Aliás, esse papel também foi oferecido para o ator Paul Schaeffer, que no final acabou recusando. Já as atrizes Mega Mulally, Patricia Heaton, Amy Azbeck, Jessica Lund, Mariska Harden e Rosie O'Donnell fizeram audições para a personagem Elaine, que no final ficou para a atriz Julia Louise Dreyfus. Outra curiosidade é que o Jerry é o único personagem que aparece em todos os episódios da série. A personagem Elaine, ela não aparece no episódio piloto e nem no episódio The Trip. Já o personagem Kramer, ele não aparece no episódio The Chinese Restaurant e nem no episódio The Pen, assim como o George, que também não aparece no episódio The Pen. A primeira conversa do primeiro episódio acontece entre o George e o Jerry, que estão falando a respeito de um botão. E no último episódio, a última conversa é também entre o Jerry e o George, que voltam a falar do mesmo botão. Em Saifed, o título de todos os episódios começa com a palavra The, seguido de alguma coisa vista naquele episódio. E essa decisão foi tomada porque o Jerry não queria que os roteiristas perdessem tempo em criar títulos engraçadinhos, com piadinhas. A ideia era criar um título bem direto para que a pessoa pudesse entender sobre o que se tratava aquele episódio. A atriz Julia Louise Dreyfus, que interpreta a Elaine, ela não aparece no primeiro episódio, só que a atriz só ficou sabendo da existência desse episódio quando ele fez parte do box de lançamento da série, que aconteceu só em 2004. Então, só em 2004 que ela ficou sabendo desse primeiro episódio. Olha que coisa! Outra curiosidade aqui é que a personagem Elaine, ela não foi originalmente escalada para a série. A ideia de concepção aqui do Jerry era uma outra personagem feminina, que inclusive aparece no episódio piloto, que é a garçonete Claire interpretada pela atriz Lee Garleton. E aqui ela aparece dando conselhos para o Jerry e para o George. Só que depois que eles filmaram esse episódio, eles viram que a ideia não ficou legal, que a personagem não se encaixou direito, acabou descartando essa personagem e pensando em outra coisa. Enquanto isso, a NBC estava preocupada por conta do programa estar muito masculinizado. Então, eles exigiram que a série tivesse uma personagem feminina, caso contrário, eles não iam encomendar uma primeira temporada para o programa. Outra curiosidade é que a série Simon é repleta de referências do Superman em vários episódios. E isso acontece porque o Jerry, ele é fã número um do personagem. Então, sempre vai ter uma pequena referência aí do super-herói em determinado momento do episódio. Você tem que prestar atenção nessas referências. No apartamento do Jerry, a gente vê um pôster de um Porsche preto, porque o comediante na vida real, ele é apaixonado e tem uma grande coleção de Porsches. Nada pobre ele, né? E uma outra curiosidade, que é pequena, mas é interessante, é que as caixas de cereais que aparecem no armário do Jerry são organizadas por ordem alfabética. O personagem Jerry diz o clássico bordão Hello Newman apenas 15 vezes durante as 9 temporadas. E quem é Newman, Camilla? Newman é o carteiro e o vizinho que o Jerry não gosta nem um pouco e é engraçado ver esse atrito dos dois. Então é por isso que o Jerry fala Hello Newman com tanto deboche. E é bem divertido. Outra curiosidade é que o Monks, que é a cafeteria onde os personagens costumam se encontrar, segue o mesmo modelo que o café de Manhattan chamado Tom's Restaurant e que funciona até hoje. Então se um dia você for até Manhattan, até Nova York, mate a curiosidade e conheça o Tom's Restaurant para você se sentir também dentro da série. Outra curiosidade é que o departamento de figurino dava camisas um número maior para o ator Michael Richards, que interpreta o Kramer, para dar aquela sensação de que o personagem está sempre desleixado. Inclusive ele também usa calças com barras curtas para dar aquele desleixo total para o personagem Kramer. E do outro lado a gente tem o ator Jason Alexander, que interpreta o George. E para ele o departamento de figurino lhe dava camisas um número menor, para dar a sensação de que o George está sempre, sabe, tipo com camisas apertadas, e para dar a sensação de que o personagem está fora de moda, mais gorduchinho, para dar aquele desconforto para o personagem. O personagem Cosmo Kramer, ele foi inspirado no Kenny Kramer, que é um comediante de stand-up que trabalhava junto com o Larry David. Então para poder lucrar e ter sucesso em cima do sucesso do personagem na série, o Kenny criou o tour real do Kramer, em que ele levava alguns turistas para passar pelos locais de gravações da série. E esse é um tour que eu acho que acontece até hoje, então você pode fazer e passear por vários locais para poder se sentir dentro da série Seinfeld. E é claro, copiando os acontecimentos da vida real, na série o personagem Kramer, ele também faz o tour real do Jay Peterman. Por quê? Porque esse Jay Peterman, ele publica um livro com as memórias do Cosmo Kramer, na oitava temporada, como se fosse dele. Então o Kramer, para poder se aproveitar e lucrar em cima do sucesso do autor, ele também cria o seu próprio tour, o tour real do Jay Peterman. Aliás, o Kenny Kramer, ele não facilitou muito aí a vida do Jerry e do Larry David, não. Ele não facilitou aí, ó, não pode usar meu nome assim, não. Ele fez uma série de exigências, e uma delas foi interpretar o personagem Kramer, que obviamente isso não aconteceu, mas as outras exigências foram atendidas, e por conta disso, ele acabou deixando que a série usasse o seu nome Kramer para o personagem. Uma outra curiosidade é que a NBC adora fazer crossovers com as suas séries, e com Seinfeld acontece a mesma coisa. Então aqui a gente vê o personagem Kramer alugar o apartamento de solteiro do personagem Paul Butchman, que é interpretado pelo autor Paul Razor na série Mad About You. Então esse crossover aparece lá na primeira temporada de Mad About You. Conforme o personagem Kramer foi ficando cada vez mais popular no programa, cada vez que ele entrava em cena, o público ficava mega entusiasmado com a presença dele, e os aplausos ficavam longos e muito fortes, e isso acabava atrapalhando a continuação da cena, e também atrapalhava os demais atores. E por conta disso, os diretores pediram para que o público ali que estava participando da gravação do episódio diminuíssem os aplausos. Dos quatro personagens principais, somente o Kramer não tem monólogos internos na série, assim como tem o Jerry, o George e a Elaine. Monólogos internos é assim, a gente ouvir os pensamentos dos personagens. E vamos combinar? Nem precisa. Quando vocês começarem a assistir Seinfeld, vocês vão entender o que eu estou falando. O Kramer, ele é maravilhoso, e é aquele personagem sincero. Ele vai falar na sua cara o que ele pensa, então não precisa ocultar o pensamento dele. Ele vai dizer na sua cara, e isso é sensacional. Por isso que ele é um dos melhores personagens do programa. O ator Jason Alexander originalmente se inspirou no Woody Allen para poder montar o George, tanto nos trejeitos quanto na caracterização do personagem. Então é por isso que o George usa óculos, assim como o Woody Allen. Só que depois o ator descobriu que o personagem é inspirado no Larry David, então ele passou a usar os trejeitos do roteirista dentro do personagem. Ele incorporou melhor o personagem, o George, inspirando mais no Larry David. E nas primeiras versões do roteiro, o George seria um colega comediante de stand-up do Jerry, e ele iria se chamar Bennett, mas eles acabaram descartando essa opção, se inspiraram no Larry David para poder montar o George, e o George recebeu o segundo nome de Lois, George Lois, em homenagem ao Lu Costello, que influenciou bastante a série Steinfeld. O Lu Costello também é um comediante. E Costanza foi para homenagear o melhor amigo do Jerry, o Mike Costanza. Só que tivemos um probleminha aí no meio do caminho. O Mike não gostou nem um pouco dessa homenagem, e por conta disso, ele processou o Jerry, o Larry David e a NBC no valor de 100 milhões de dólares, alegando invasão de privacidade e difamação por usarem o seu sobrenome. Só que no fim das contas, esse caso nem foi levado adiante e foi arquivado. Outra curiosidade é que Steinfeld ganhou ainda mais notoriedade quando foi exibido o episódio controverso chamado The Contest, que está na quarta temporada, e nesse episódio, os quatro personagens principais apostam para saber quem consegue ficar mais tempo sem se masturbar. E sim, esse é um assunto que era muito impróprio, muito controverso para ser discutido, em uma série que era exibida na TV aberta em 1993. Só que eles conseguiram fazer esse episódio sem mencionar a palavra masturbação. E isso é sensacional, porque em nenhum momento eles falam essa palavra, mas eles fazem referências oblíquas ao assunto. Então, de imediato, você já está assistindo o episódio, você sabe sobre o que se trata essa aposta. E esse episódio, gente, é sensacional. Inclusive, esse episódio foi escrito pelo Larry David, que posteriormente ganhou o M de melhor roteiro por esse episódio, e também a série Seinfeld ganhou o M de melhor série de comédia em 1993. Outra curiosidade é que o diretor Steven Spielberg revelou que enquanto ele gravava o filme A Lista de Schindler, ele ficou tão deprimido que ele precisava assistir vários episódios de Seinfeld para poder se animar. Na noite anterior, em exibição do final de Seinfeld, foi exibido um episódio da série chamada Dharma and Greg, e o casal dessa série estava tentando fazer sexo em público. E esses personagens alegavam que eles poderiam conseguir fazer esse atentado ao pudor, já que todo mundo estava em casa assistindo a série Seinfeld, e é por isso que as ruas estavam abandonadas e vazias. O último episódio de Seinfeld foi ao ar no dia 14 de maio de 1998, e por conta disso, o canal TV Land decidiu não exibir nada no horário da série. Então, o canal substituiu a sua programação nesse momento com uma foto da porta de um escritório fechado dizendo somos fãs, estamos assistindo o último episódio de Seinfeld, voltamos já já. E a TV Land não foi a única a mudar a sua programação, a MTV também fez isso, só que ao invés de não passar nada na sua programação, eles criaram animações originais para passar somente nos comerciais de Seinfeld. Então, as pessoas podiam assistir os dois programas sem perder absolutamente nada. Apontado como a melhor série televisiva de todos os tempos, Seinfeld bateu as séries The Honeymooners e A Love Lucy na lista de 50 shows escolhidos pelos editores do TV Guide em 2002. O Jerry Seinfeld recusou uma grande oferta da NBC que ofereceu ao comediante um valor de 110 milhões de dólares para fazer uma nova temporada de Seinfeld. Só que o Jerry recusou essa proposta porque ele queria encerrar a série na nona temporada se inspirando nos Beatles que se separaram nove anos depois. E a última curiosidade dessa lista é que a série Seinfeld ganhou 10 M's ao longo desses nove anos na televisão e entre eles eles levaram na categoria de melhor série de comédia, melhor roteiro, melhor edição e melhor ator coadjuvante para o Michael Richards. E além do M, a série também ganhou três globos de ouro entre eles o de melhor série de comédia ou musical, melhor ator para o Jerry Seinfeld e melhor atriz coadjuvante para a Julia Louis Dreyfus. Só que no fim das contas o Jerry ele não curtia muito premiações. Fazer o quê? Então é isso, gente. Essas são as curiosidades sobre a série Seinfeld que agora está disponível na Netflix. Sério, gente, deem uma chance, apertem no play para vocês conhecerem essa série que é maravilhosa. Eu ainda não terminei de assistir, eu estava fazendo a minha maratona que foi interrompida, mas agora vou poder continuar e eu gosto muito dessa série e indico para vocês de novo aqui no canal. Então, deem uma chance, conheçam Seinfeld. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me sigam nas redes sociais para a gente conversar mais e é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima! e até a próxima!